É melhor jogar bola Olha só O Paysandu Agora o Fortaleza dá 28 né Quem sabe agora nessa jogada Olha o Valdson, pode isso Virou titular e hoje é zagueiro do Paysandu O goleiro Douglas também é formado Por incrível que pareça A chance mais clara de gol foi agora do Pikachu O Fortaleza Pressionou os 37 minutos Lá vai o Correia Tentativa do Leão De novo apareceu bem, Charles tirando Por enquanto só o cartão amarelo justamente pro Augusto Recife Né, o camisa acesa Davao Marcelinho Em velocidade, primeiro já foi Dentou demais, tranquilidade agora do Charles Tocou bonito na direita 19, é a série C, grupo A Olha o Papão se defendendo Todo enrolado Rafael Tavares vai entrar Com a camisa 116 Pra saída do Djalma com a 110 Tá certo então Lembrando o ano do centenário do Paysandu Por isso Bateu na zaga Novamente o Leão Parcelinho paraíba Perna esquerda Colocou na zaga de novo No perde e ganha Afastou tirando o perigo Afastou tirando o perigo O Charles Tá valendo tudo Todo mundo reclamando de tudo O juiz tá mandando Segue o jogo Olha em queda de bola Beleza O cruzamento do Edinho Rapaz Não acerta Tira em campo É o Charles Jogador, zagueiro do Paysandu Tá certo então Olha, você falou nele Você fala Os caras aparecem Pênalti, gol impedido Mas tá tudo certo Lá vai Olha, sai, sai, sai E a falta Entendo isso Tentativa feita Tá certo Carinhoso é um Apesar do Fortaleza Tem muito mais poder Olha aí Olha o Zulu O Robert Cruzamento feito Escanteio Escanteio O Fortaleza teve o jogo O tempo todo, né Só que Da minha maneira Mas era um O Gaúcho falava do Do Genilson, né Que jogou com ele O Genilson é um natural De tudo de Caxias Correia A tentativa Chegou tirando